Estou revestindo, Deus está comigo Sai da minha frente, ele mesmo Eu piso em serpentes e escorpiões Deus está comigo até na corva de leões Estou revestindo, Deus está comigo Sai da minha frente, ele mesmo Eu piso em serpentes e escorpiões Deus está comigo até na corva de leões Oh, 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 oh Sou mais que vencedor, sou mais que vencedor Oh, 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 oh Sou mais que vencedor, sou mais que vencedor Estou protegido, portando-se os lados